Pronto, tem gente que já ficou brava aí, mas tudo bem, né? Fazer o que? A gente não consegue agradar todo mundo. Bom dia, Daniele, bom dia, Lilian. Saudações aí pra vocês do Peru também, tá? Muito obrigada por estar aqui comigo. Como eu falei pra vocês, de vez em quando eu vou fazer alguma live, que eu vou deixar aberto, né? Oi, Marilene, seja bem-vinda, tá? Eu tô vendo aqui pelo computador porque meu celular eu coloquei numa posição aqui que eu não tô nem olhando pra ele. Eu expliquei pra vocês que eu tô com problema aí no meu celular, né? Então, não consigo ligar ele aí pra poder tá mexendo aí conectado no carregador. Então, a gente vai usando aí enquanto tiver bateria no celular e eu vou pintando. E como eu falei pra vocês, essa aula não é uma videoaula. É um espaço que eu vou tá pintando e eu resolvi deixar aberto aí pra vocês estarem me acompanhando. Então, sejam bem-vindas. Se não der pra finalizar por causa da bateria, não se preocupem que eu vou deixar gravado depois e vocês veem aí. Vou deixar o risco também aí pra vocês, pra vocês poderem ver. Eu só vou passar já as cores que eu vou utilizar. Eu nunca usei essas cores assim da maneira como eu vou usar hoje, então não sei nem o que que vai sair aqui. Mas, beleza, né? Marilene, minha amigona. Só nós, né? Que esse celular aqui vai tá bom. Então, ó, eu vou usar a cor coral. Tem aqui o flamingo. O rosê. Talvez em algum lugar eu vou colocar o pink. Vamos ver a combinação aí, como é que vai ficar. E o branco pra luz. Tá? Eu sei que não vai dar tempo de fazer a folha, mas então eu vou deixar gravado aí. E... Depois vocês pegam aí, eu vou carregar o celular, vou gravar o resto e eu deixo aí pra vocês, tá? Então, não vai ter áudio, eu não vou ficar aqui explicando. Eu vou pintando e vocês ficam aí, participando aí junto da minha pintura, ok? Eu vou sempre a primeira base, eu vou misturar o diluente pra tecido. Vou pintando parte por parte. Então, vamos lá. Vou repetir as cores. Vai ser o flamingo, o coral, o rosê e o pink. E o branco pra luz, tá bom? Então, se tiverem dúvidas, quiserem me perguntar alguma coisa, deixa aí nos comentários. Que quando eu terminar essa live aqui, aí eu respondo pra vocês, tá bom? Então, obrigado aí pela companhia, vamos começar a pintar. E a sequência das cores, gente, vai ser do claro pro escuro. Então, eu vou começar com o rosê. Depois eu vou vir com o flamingo e depois o coral, tá? Primeiro o rosê, depois o flamingo e depois o coral. Essa vai ser a sequência das cores que eu vou pintar aqui. Porque eu não vou estar falando, mas pelo menos vocês já vão saber qual foi a próxima cor que eu peguei. Então, eu vou dar a base de rosê, a primeira sombra com o flamingo e a segunda sombra com o coral. E a luz com o branco. Esse vai ser o processo que eu vou fazer aqui, tá bom? Ah, esqueci de falar também, esse tecido aqui que eu tô pintando é num algodão cru, tá? Esse algodão cru aqui, eu esqueci de perguntar, mas ele não é de muitos fios, não. Porque ele é bem fininho, ele parece um percal. Então, ele não tem muitos fios. Eu esqueci de perguntar na loja, porque eu fui pelo tato, né? Eu fui pra comprar percal, que vai ser uma capa de almofada que eu vou fazer. Aí, eu passei a mão nele, eu falei pro moço, eu falei, esse aqui é algodão cru? Ele falou, é. E ele tava tão lisinho, então eu acredito que ele não é de muitos fios, não. Não é aquele algodão cru que parece brim, que tem uns algodão cru que ele é bem grosso, né? Não é esse, não. Tá, gente? Oi, Beatriz, seja bem-vinda. Ah, essa é obrigada aí o pessoal do Paraguai também. A Marilene, a Lilian, a Daniele. Sejam bem-vindas, tá, gente? Então, vamos lá, né? Eu vou começar aqui a pintar. Eu sempre começo da esquerda pra direita, porque eu sou destra, né? Pra não ficar colocando a mão em cima da pintura. Eu sou destra, né? Eu sou destra, né? Tem porque... Tem porque... Essa rosa, ela é um pouquinho grande, tá? Eu tô fazendo uma capa de almofada e eu tô pintando ela, a medida da almofada, ela é 40 por 40. Então, eu tô pintando ela, a medida da almofada, ela é 40 por 40. Então, eu tô pintando ela, a medida da almofada, ela é 40 por 40. Eu tô pintando ela, a medida da almofada, ela é 40 por 40. Então, eu tô pintando ela, a medida da almofada, ela é 40 por 40. Então, eu tô pintando ela, a medida da almofada, ela é 40 por 40. Então, eu tô pintando ela, a medida da almofada, ela é 40 por 40. Obrigado. 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 Pessoal, deixa aí nos comentários pra eu saber se a imagem tá boa. Tá aparecendo direitinho aí pra vocês. Nessa primeira parte, eu usei diluente. Agora eu não vou usar mais. Vamos lá. Bom, gente, eu voltei aqui. Eu nem continuei, que é pra vocês não perder de onde que eu parei, tá? Vamos esperar que não caia de novo aí e a gente continue. Então, eu nem continuei. Eu dei a primeira demão de rosê e agora eu vou vir com o flamingo. Acabou não, Marilene. Fica triste não, eu tô aqui de volta. Foi sem internet mesmo que não ajudou. E aí 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 Oi Adriana E aí 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 Pintura Pintura Eu aprendi Eu aprendi Praticamente sozinha Eu comecei Eu comecei E aí Fazer as aulas da Mayumi Itacuste Fiz três aulas dela presencial É É Porque eu gostei de trabalhar com o extenso né E gosto até hoje E aí E depois eu parei mais E a mulherada fica brava Quando eu passo alguma coisa Mas Eu aprendi com elas Se eu quiser passar, eu passo Eu tive muita dificuldade no começo Eu não tinha condições De fazer um curso, né De pagar pra fazer o curso Eu não tinha essas condições Então Quer ficar brava comigo? Fica aí Vou fazer o que? Tem tanta gente precisando, sabe? Tem tanta gente ruim nesse mundo Eu não sei o que está acontecendo Com o ser humano Parece que a pessoa já acorda com ódio Vai dormir com ódio Com inveja Eu não sei o que está acontecendo Com o ser humano mais Não sei, nossa Acabou, não tem mais amor Não tem mais união Sabe, tá meio que aquele negócio É meio que Cada um por si Deus por todos Teve um dia que eu fui trabalhar E passou um rapaz por mim Eu estava descendo a escada Ele passou tão delicadamente Ele foi tão delicado Quando ele passou do meu lado Que ele me derrubou da escada Ele chegou a me derrubar E eu caí por cima Da minha perna E do meu pé Que foi uma dor tão forte Que eu achei que eu tinha quebrado O meu pé E todo mundo que passava por mim Que eu fiquei no meio da escada Eu não conseguia nem mexer Todo mundo que passava por mim Ninguém nem perguntava assim Machucou, né? Tudo bem Porque o pessoal viu O homem passando lá por mim Sabe? Me derrubando E a moça aí Quem veio me ajudar a levantar Foi a moça da Eu tô passando o rosê de novo agora Tá, gente? Quem me ajudou a levantar Foi a própria funcionária do metrô Ela que me ajudou a levantar Aí eu me levantar Eu fiquei pensando, sabe? Eu falei Nossa Passou tanta gente por mim Descendo na escada do metrô Que foi logo ali na Pro lado da Da Vila Mariana Que é bem cheio, né? Um horário de pico ainda Falei Gente, o ser humano Não se importa mais com ninguém, não Falei O povo tá Uma ruindade Tá tomando conta aí Porque não é possível isso E eu falei Nossa Esses dias também eu vi um vídeo De um rapazinho Que foi se suicidar Oi Adenir Oi Adenir Eu vou dar o risco, sim Depois que eu terminar Eu vou Colocar aí as cores Eu vou doar o risco Pra vocês Vai tá Tudo aí certinho, tá? Não vai dar não E E aí o rapaz Tava querendo Um adolescente Que Sofreu aí Na mão do Do pai Da mãe Que o pai Batia Fazia Acontecia O menino Tava lá Querendo Se matar Na ponte E o pessoal Filmando Tinha uns Que estavam Embaixo Baixo É Próximo Ali, né Eles gritavam Pro moleque Se matar Sabe Chamavam o menino De covarde Vai Seu covarde Quero ver Se tem coragem De pular Fiquei pensando Sabe E o outro Filmando Resumindo a história O menino se matou Tá, gente Infelizmente O menino Se jogou Da ponte E se matou O rapaz Que tava Filmando Ainda foi lá Perto O menino Sabe Debochando Enquanto o moleque Tava lá O corpo de bombeiro Tava lá Fazendo de tudo Pra tentar Impedir Que o moleque Se matasse Se matasse E o cara E o cara Ainda foi lá Depois que o moleque Se matou O cara Ainda foi lá Correndo Pra filmar O rosto Do menino Um menino De 17 anos Eu falei Jesus Amado Eu falei Quanta maldade O menino Tá com problema Tá Querendo dar um fim Na vida dele E o povo Em vez de Cooperar Com o corpo De bombeiro Que tá ali Tentando resgatar Esse menino O povo ainda Fica gritando Vai Se joga Quero ver Se tem coragem Tá aí Só fazendo cena Eu falei Nossa senhor O que que tá acontecendo Né meu Então o negócio Tá feio Viu Eu tenho meus filhos Meu filho mais velho Não mora comigo Mas eu sempre Sempre tô ligando Pra ele Eu sempre vou lá Visitar ele Ele já tem A casinha dele Né Sempre tô perguntando Se tá tudo bem Sempre tô mandando Uma mensagem Pra saber Se ele tá bem E esse menino Coitado Depois eu fiquei Sabendo a história dele E ele sofreu Ele sofreu mesmo Coisa que Presta Mas né Fazer o que A gente tem que cuidar Dos nossos filhos Dar o máximo De amor Pra eles Porque a gente Dando amor A gente vai ensinar Eles A amar também E não ser Essas pessoas Que tem essa maldade No coração Que não Tá nem aí Próximo Nossa Muito triste Eu fiz o risco Da flor Um pouco mais forte Pra vocês Poderem ver Né Mas tem carbono Colorido Que dá pra vocês Estarem usando aí Pra ele não ficar Tão forte Tem é Tem carbono Vermelho Amarelo Não precisa Ser o preto Eu fiz Pra vocês Verem Conseguir ver Aí o risco Enxergar o risco Mas as próximas Pinturas minhas Que eu vou fazer Algumas pinturas De rosto Aí eu vou Colocar Um carbono Mais clarinho Pra não Marcar muito A minha peça Funcionou Mais que isso Só que o código É É Que eu Tenho Que Eu Disse Para entender Que o código É 3 2 2 Eu Disse Em Passado Uma grande Deixem Dizem Mas Deixei Sozinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou retocar de novo A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Tirando o excesso. Vamos lá. 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 Vamos lá.